Bom dia! Estamos aqui para o nosso nono dia da quarentena, estamos em D9. Ai Jesus, quantos dates a gente vai ter, hein gente? Sejam muitíssimo bem-vindos. Quem é novo aqui na quarentena produtiva, eu descompli que o seu consultório teve essa ideia de estar fazendo essas lives diárias para a gente estar aproveitando esse tempo ocioso que é tão raro na nossa vida, para estar implementando coisas que muitas vezes no dia a dia a gente não consegue no nosso consultório. Então a ideia é trazer sempre assuntos que consigam de alguma forma orientar vocês para organizar alguns processos do consultório, para enfim, estar aproveitando esse tempo, nada mais do que tornar essa quarentena produtiva assim como o nome sugere, né? Então a gente tem a cada dia trazido um tema diferente, discutido com vocês, depois eu disponibilizo essas aulas, essas conversas pelo YouTube. Na medida do possível eu tenho sempre enviado um material de apoio, alguma coisa que se aplique ao que a gente discutiu aqui, tá? E eu espero que vocês estejam gostando, que esteja sendo útil para vocês. A gente tem falado dos mais diversos assuntos, a gente já falou sobre desde parte de marketing, canal de Telegram, até definição de protocolo, a gente passou por negociação, a gente já falou sobre treinamento de secretária, então acho que está sendo bem variado esse encontro que a gente tem tido, né? Durante a semana, algum de vocês pediu que eu falasse um pouco sobre a telemedicina, tá? E aí eu fui fazer uma pesquisa sobre isso, para tentar trazer informações que estão sendo dadas pelos, enfim, CRM, CFM, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Dermato, para a gente estar amparado realmente no que é verdade, né? E aí fazendo essa pesquisa, o que eu encontrei foi uma portaria realmente, né? Liberada pelo Ministério da Saúde, no Diário Oficial, isso foi publicado dia 23 de março, reconhecendo a telemedicina neste período do coronavírus. Então não é uma liberação definitiva, seria uma liberação exclusiva para esse período, com o intuito da gente diminuir um pouco a procura dos pacientes pelas emergências, né? É um documento curtinho, eu não sei se todos vocês tiveram acesso a esse posicionamento do Ministério da Saúde. Eu até posso mandar por e-mail também, são duas páginas só, eles são bem concisos, eles, na verdade, não abordam todas as dúvidas que a gente acaba tendo como profissional da saúde. E aí eu fui até o site da SBD e do CREMERGE aqui do Rio para ver se eu conseguia mais alguma informação, mais alguma orientação e eu não encontrei. Então, por exemplo, nessa portaria liberada pelo Ministério da Saúde, não se fala nada em relação à monetização desse teleatendimento. Não é falado sobre cobrança pelo atendimento. Então, resta essa dúvida na cabeça de nós médicos. Eu acho que a ideia principal, acho não, tenho certeza, né? Que a ideia principal da telemedicina nesse momento é que a gente desafogue as emergências. Porque a gente sabe que muito paciente vai na emergência por uma bobagem, vista aos nossos olhos, não aos olhos do paciente, né? Que poderiam ser facilmente reconhecidas por nós, diagnosticada e tratada. Quais as orientações desse documento, né? Do Ministério da Saúde falando sobre telemedicina? O que é que tem de importante? A gente pode sim fazer receita, pode fazer atestado médico, pode fazer prescrições. Só que para isso, tudo isso online, né? Só que para isso a gente precisa ter uma assinatura digital. Então é uma coisa que quem quiser atender na telemedicina precisa providenciar, fazer essa assinatura digital. Além disso, tem que ser todo o atendimento registrado em prontuário eletrônico. E todas aquelas regras que a gente tem no código de ética de manter sigilo, manter proteção às informações do paciente, isso continua valendo na telemedicina, tá? Alguns de vocês que estão aqui acompanhando, que estão aqui assistindo, está fazendo consultas por telemedicina, gostaria de dizer qual está sendo a sua experiência? Eu não estou fazendo. O que eu estou fazendo é um posicionamento que eu, no geral, sempre tenho com os meus pacientes, de me colocar em contato. Então elas sabem que tem o meu contato para... Catinha, eu não achei essa recomendação do CRM. Você sabe me dizer onde eu encontro? No próprio site do CRM? Eu vou procurar quando terminar, então, a transmissão, porque eu realmente não havia encontrado, tá? Eu não havia encontrado, eu preferi não falar de uma coisa que eu não tinha encontrado. E no Diário da União também fala de cobrança. Catinha, esse do Diário da União eu li, será que eu li meio... É tão pequeno o documento? Eu realmente não encontrei, mas eu vou fazer a questão de reler e me reposicionar aqui. Você está fazendo atendimento? Não estou fazendo a raíça, não fiz o certificado digital. Também não vi falando sobre cobrança, a Tati falando. Ontem a SBCP encaminhou uma solicitação para uso de cirurgia plástica também na telemedicina nesse período. Passei o e-mail que te passo. Ai, que ótimo, nada sobre o assunto. Ótimo, eu vou colocar aqui, Catinha, você me passa, tá? Deixa eu digitar aqui. Se você puder me mandar, eu agradeço, porque eu disponibilizo com todos os colegas que estão acompanhando aqui, tá? Mandei por aqui. Quando terminar a live, se você puder, você disponibiliza. Você está atendendo, Catinha? Como você está fazendo? Dê o seu relato aqui para quem está acompanhando. Envia para mim... Eu envio para todo mundo, gente. Vocês estão inscritos no... Vou te enviar, tá. Se vocês estiverem inscritos, eu anexo esse material que a Catinha vai enviar, junto com a declaração do Ministério da Saúde, no Diário Oficial, por e-mail, para todo mundo ter acesso, tá? Terminando aqui, eu faço isso, tá? E o que ele fala sobre cobrança. Então, Catinha, conta para a gente. Qual é a orientação em relação a cobranças? Se você quiser, Catinha, chama que você divide a... Ó, te enviei um convite para você dividir a tela e falar comigo, caso você queira, tá? Vamos ver se você quer. Existe todo um processo. Vamos ver o que ela vai falar aqui. Vamos ver o que ela vai falando. Eu vou puxando outras coisas que também tinham me pedido para falar por aqui. Vamos lá. Depois que a gente falou ontem, vou fugir só um pouquinho do assunto para dar tempo da Catinha dizer alguma coisa, caso ela queira, tá? Do contrário, se esse assunto for interrompido, não tiver mais... Ah! Gente, eu não posso falar que eu estou dirigindo. Ah, desculpa! Mas eu vou te passar todas as informações que eu tenho por e-mail, tá bom? Tá ótimo. E a gente fala, eu passo o contato, a gente pode fazer uma live depois sobre isso. O que eu posso dizer é que, assim, não é simples. Tem todo um processo para fazer essa implantação. Aham. Então, tem que ser todo cauteloso para fazer da melhor maneira, né? Da maneira correta. Mas se a gente puder, depois a gente se fala, tá bom? Claro, claro. A gente se fala, então. Termina de dirigir e depois a gente conversa por direct, tá? Beijo. Desculpa. Um beijo. Beijo. Depois a gente se fala. Claro. Tchau, tchau. Então, gente. Catinha estava dirigindo e eu chamei para ela participar da transmissão. Mas, enfim, que bom. Que bom que ela vai contribuir e colaborar. A gente marca um dia. Enfim, vou conversar com ela e a gente traz mais sobre esse assunto, tá? A Tati está dizendo que atendeu no online aos pacientes que já acompanham, mas não cobrei. Foi basicamente essa a minha situação, Tati. Meus pacientes têm o meu telefone, então, dois ou três pacientes me mandaram algumas dúvidas e eu, enfim, dei a assistência que eu daria em situações convencionais que não de coronavírus. Então, eu acho que a gente tem que se informar mesmo, né? Eu tinha procurado, não tinha encontrado. Vai ser ótimo que a Catinha envia e eu divido com vocês. E aí eu combino com ela da gente vir aqui e falar um pouco mais sobre esse assunto, tá? Ontem, eu quero resgatar só um assunto que eu recebi duas dúvidas que eu achei bem interessantes. Pode ser a dúvida de alguns de vocês. Ontem, eu falei um pouquinho sobre definição de preço, mostrei a fórmula e tudo mais. E aí uma colega veio me perguntar como que eu imbuto no preço, pedido de exame laboratorial, não conseguiram fazer. Porque você depende da assinatura digital. Se você não tiver, pode ser por isso que eles não tenham aceitado. O problema é quando o paciente quer fazer uma consulta e não só tirar uma dúvida pontual. Na verdade, assim, pela rede social, eu até falei isso com meu marido ontem. É bem complicado porque quem trabalha com a rede social deve passar pela mesma situação. Eu diariamente já recebo várias mensagens de fotos de pacientes. Pelo menos, assim, umas três por dia com certeza eu recebo. De pacientes pedindo informação, o que pode ser, pra dar uma conduta. E eu já aviso que eu não faço consulta pela internet, que não é minha forma de trabalho e tudo mais. Eu acho que a telemedicina, dependendo de como você se posicionar, isso vai vir em excesso, né? Enfim, eu tenho que estudar mais sobre isso e acho que isso tem que se fortalecer um pouco mais pra eu criar uma opinião profissional quanto a isso, tá? Aqui em Brasília, os laboratórios falaram que não aceitam, mesmo com assinatura digital, porque eu convênio, não aceita. É, eu não trabalho com planos, mas eu faço parte de um grupo de dermatos que sinalizaram isso, que o plano, que um dos planos, a pessoa não quis dizer qual, mas que um dos planos que ela trabalha tinha dito que tudo bem ela trabalhar com telemedicina, mas que ela não conseguiria receber o repasse por isso, tá? Então é um assunto muito novo, né, gente? O Maurício dizendo que abriu uma plataforma no Doctoralha de telemedicina, mas o que eu tenho feito é entregar a receita na farmácia. Pois é, Raíssa, aqui em Salvador também. O Maurício está dizendo que atende e deixa na farmácia, mas eu acho que precisamos cobrar sim. Eu acho que é um momento único, né, assim, para o país e para o mundo, e é um momento único para os médicos também. Então a gente vai tentar se adaptar a isso. Eu não sei se vocês viram alguma nota a respeito dos planos de saúde que ficariam suspensos até dia 31 de maio. Eu recebi isso hoje pela manhã. Também não sei se vocês tiveram acesso a esse documento. falando que isso pode ser modificado a qualquer momento, mas que a orientação inicial para consultas eletivas, não urgentes, sem risco de vida ou de maiores gravidades, ficariam suspensos até 31 de maio. Raíssa falando dos pedidos do exame que você faz. O paciente não consegue fazer com assinatura digital. Eu entendi, Raíssa, porque se o plano não está aceitando, ele não vai aceitar pedido de exame, ele não vai... Enfim, é coerente que ele acabe não aceitando nada, né, já que ele não vai repassar pagamento para o médico que vai estar atendendo por telemedicina. É, gente, foi como eu estava falando. É um assunto super novo, né? Isso foi publicado no Diário Oficial dia 23 agora. Então, acho que ainda cabem muitas discussões. Marina, eu passo também por e-mail. Eu passo todos os anexos por e-mail para vocês, tá? Recebi agora pela manhã. Agora pela manhã, procurando, enfim, um pouco mais de informação para ver se tinha saído alguma coisa de ontem para hoje e eu tivesse acesso a esse documento. O plano não cobre mesmo telemedicina, Catinha falando, Maurício, mas não está dando para atender pelo convênio mesmo, só particular. Exato. É, gente, eu acho que, de repente, aquela coisa do limão fazer a limonada, né? É uma boa oportunidade para alguns profissionais, de repente, tentarem considerar esse início de transição, né? Porque, para você ver, é uma coisa que o Ministério da Saúde se posiciona, o Ministério da Saúde diz que está liberado e o plano da saúde trava. É bem difícil a nossa posição, né? Eu vi a INES, mas entendi que dilatou o tempo. Minha consulta custava R$300 e baixou para R$120. Aham, entendi, Maurício. Você está fazendo uma consulta mais barata por ser pela internet, né? Qual a sua especialidade, Maurício? Você é dermato também? Pois acho que em uma consulta mais pobre em termos... É, não, em termos de diagnóstico, em termos de exame físico mesmo, né? Quando a gente fala, quando o médico dermatologista fala que Ah, eu preciso tocar, eu preciso tatear, eu preciso ver o brilho da lesão, isso é mais pura verdade. E realmente, por foto, por vídeo que você peça o paciente para te enviar, é uma consulta limitada mesmo. A gente tem as nossas limitações. Mas concordo que muita coisa aos nossos olhos, mesmo por foto, é muito imediato. A gente consegue estar ajudando esse paciente e impedindo que ele vá para a emergência. Então, ah, você também é dermato. Bacana. Bacana ser dado sua experiência aqui, ô Maurício. Eu até então não estou trabalhando com a telemedicina, não. Como eu falei, eu acho que eu tenho que estudar um pouco mais sobre isso, tentar entender um pouco mais aí as possibilidades para me adaptar. Então, como eu não me senti ainda preparada para isso, eu ainda estou na quarentena produtiva aqui com vocês. Bom, quem tiver mais algum assunto para falar em respeito de telemedicina, quiser dar a sua opinião, dar o seu relato, a sua experiência, seria bem interessante, tá? Quem quiser participar aqui, eu até posso dividir como eu dividi com a outra colega que estava dirigindo. Então, vocês podem ficar à vontade. Tainá dizendo que chegou atrasada, mas recebeu mensagem de alguns planos falando que eles estariam viabilizando consultas pela telemedicina. É, Tainá, a gente está dizendo aqui, exatamente o tema é telemedicina. Alguns colegas que trabalham com plano dizendo que não vão ser pagos esses atendimentos. Só que eu volto a dizer, é um assunto muito recente. Foi publicado no Diário Oficial dia 23 agora. Então, assim como a gente também está se adaptando, entendendo um pouco mais, é compreensível também que os planos de saúde também estejam se avaliando essa situação e buscando um melhor posicionamento. Então, eu acredito que na evolução desses próximos dias, dessa próxima semana que vai entrar, mais coisa vai sair a respeito disso e também vai dar um suporte para a gente tomar decisões também, né? Ana Paula, com essa enxurrada de informações, não lembro onde li, mas lembro que falavam em cobrar a mesma coisa. Se desse desconto não fosse maior que 50%. Entendi, Ana. Todo mundo que tiver algum documento, que tiver alguma coisa oficial a respeito disso e quiser mandar por e-mail, eu deixei o e-mail aqui agora há pouco. Eu vou colocar ele fixo aqui, porque todo mundo mandando para esse e-mail, eu redistribuo para todos os outros colegas. Dessa forma, fica todo mundo com informações oficiais, tá? Fixei o e-mail aqui, então quem quiser, tá? Me mandem por aqui que eu redistribuo para o restante dos colegas. Combinado? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aí para baixo. Tema polêmico, né, gente? Tema polêmico porque, assim, há muito tempo a gente vem tentando conquistar a telemedicina e nesse momento vem como uma retirada do sufoco das emergências, enfim. Maurício está falando, então, acho que a telemedicina hoje está assim. Você precisa de levar as receitas na farmácia, deixar os exames no laboratório. Então, acredito que, por hora, funcione mais para as pessoas da sua cidade mesmo. Como que fixa, Marina? Você clica no comentário e aí vai aparecer duas opções, fixar ou excluir. Aí você coloca fixar. Tá? Super simples. Aprendi esses dias também. Até que esteja regulamentada a receita por foto ou digitalizada. Aí você vê como que é interessante, né, Maurício? A gente fala tanto em contenção, em isolamento social e a gente tem que ir até a farmácia e até o laboratório levar uma receita. Então, você vê que a proteção não é de via dupla, né? Até os médicos que optarem por fazerem isolamento social vão ter que estar indo se expor para entregar a receita e para estar indo entregar um pedido de exame. Isso porque no diário oficial consta que isso vai valer diante de uma assinatura digital. Então, é processo de transição, né, gente? Acho que todo mundo está sofrendo uma adaptação nesse momento e, óbvio, que com a gente também não seria diferente, né? Muito boa a colaboração, Maurício. Ótimo. Obrigada por participar. Você é novo aqui. Não lembro do seu rosto aqui com a gente, não. Mas veio para agregar. Que bom. Bom, quem tiver mais alguma coisa a respeito de telemedicina, pode deixar aqui. E a gente vai conversando. Eu só quero falar rapidamente sobre... Ou você ou você... Exatamente. Ou você é secretária. Poxa vida, né? A Mariana. Aderindo à telemedicina, como iremos falar aos pacientes que não podemos dar diagnóstico e tratamento adequado pela internet? E também acho que deixará nossa especialidade ainda mais valorizada. Alguém vai ter que se expor. Ô, Mariana, eu concordo com você. Eu acho que... Sabe aquela coisa que é uma regra que não vale sempre? Se vale agora, ou agora a gente vai estar diagnosticando mal os nossos pacientes, né? Ou com muitas limitações de diagnóstico. Ou depois vai ser bem questionada a nossa fala em dizer que a gente não pode fazer consulta pela internet. Né? Eu acho também, gente, que o próprio paciente, ele quer ir até você. É incomparavelmente melhor, né? Uma consulta presencial. Mas eu acho que isso futuramente pode ser um tiro no pé se essa telemedicina realmente ficar válida só no período do coronavírus. Entendeu? Porque como que a gente vai argumentar aquela situação? É, mas antes podia, podia o quê? Então, todos os diagnósticos que a gente deu foram diagnósticos incompletos, atendimentos... Enfim. A gente tem que conversar muito sobre isso ainda. Tati falando que na minha especialidade é impossível. Ela é otorrino. É. Impossível. A Ana falando, Maurício, se depois de tudo a telemedicina for liberada, será que vão querer continuar pagando os 300 reais de consulta? Ou prefiram manter a teleconsulta? Mesmo sabendo ser melhor da outra forma. Bem-vinda, sogrinha. É. É, são questionamentos, Ana, que realmente eu acho que a gente tem que ponderar nesse momento. Mas é difícil, né? É muito complicado. É um momento que todo médico autônomo tem uma preocupação financeira. Não tem como a gente se desligar completamente disso, né? Você diz que tá cobrando mais barato por isso. Por ser uma consulta mais superficial. A Tati tá falando que uma hora no interior, a telemedicina irá gerar grande parte dos pacientes do consultório. Até porque muitos pacientes são conhecidos. Eles não irão... Não vão querer pagar. É. Eu acho que o mais difícil na telemedicina, ao meu ver, tá? É você conseguir sinalizar pro paciente que ele está sendo consultado. Que a gente não tá dando aquela famosa olhadinha. Então, eu acho que esse... Essa... Esse acordo comercial, que é um acordo comercial, ele precisa estar muito claro pro paciente. Pra depois você acabar não se queimando aos olhos do paciente. Porque no final das contas, o que acontece é isso, entendeu? No final das contas, o médico que é mercenário, que aproveitou o momento da crise, Pra ganhar dinheiro em cima dos pacientes que são coitados. De forma bem nuva e crua, muitos pacientes acabam pensando isso. E muitas vezes a mídia, que agora tá valorizando os profissionais de saúde, Queria que nós fôssemos vistos como isso. Tanto politicamente, quanto midiaticamente. Né? Que fique bem claro. A Marina, quando tentaram liberar antes, tinham alguns aparelhos que tinham que ter, tipo, lanterna, otoscópio. Muito difícil pra nossa realidade. Muito mesmo. É... Pois é, desse jeito a Tati falando. É, gente, eu acho que a gente tem muito o que conversar sobre esse assunto. Porque eu acredito ser uma dúvida de muitos de vocês, muitos de nós mesmos. Porque, volto a falar, é algo novo, que vem com uma luz no fim do túnel. Pra que a gente não pare completamente com o faturamento do nosso consultório, da nossa profissão. Mas, ao mesmo tempo, precisa ser muito equilibrado. A gente precisa pensar muito a respeito da decisão que vai tomar. Pensando no pós-Covid também, né? Concordo, Ana Paula. Assim como ocorre com dias de descontos. A maioria sempre quer o mais barato. É. É. Eu acho que isso é tema pra gente discutir muito. Vai sair muita coisa ainda. Muita informação pelos órgãos reguladores. E a gente vai ter que estar atento a tudo isso pra entender, né? Entender o que tá acontecendo. E escolher o melhor caminho pra cada um dos casos. Existem diversas especialidades médicas. Nem todas vão estar, é... É... Autoriz... Não autorizadas, mas... É... Vão estar com condições de atender pela telemedicina, né? É... Enfim. Eu acho que é torcer realmente pra... Pra essa quarentena não durar tanto quanto... Os pessimistas acham que ela vai durar. E... Enfim. Momento difícil pra nós médicos, né, colegas? É... Eu queria falar rapidinho. Não quero me estender não, porque é que essas lives sejam mais curtas. Sobre a questão do preço que eu falei ontem, que uma colega mandou duas perguntas. Eu achei interessante responder. Primeira delas. Ela me perguntou como que eu incluo, como que eu calculo o retrabalho. Como que a gente calcula o retrabalho de algum procedimento, de alguma consulta. Você tem que considerar, por exemplo, na consulta. Ah, se a sua consulta dura uma hora e você faz um retorno de 20 minutos, você tem que colocar como tempo de consulta uma hora e vinte. Se você faz procedimento injetável Botox e você, de um modo geral, trata com 50 unidades e no retorno você pode fazer um retoque que seja de até 30 unidades, você vai incluir como quantidade utilizada média esperada 80 unidades. Então, dessa forma, você vai calculando a questão do retrabalho. Tá? Achei importante a pergunta dela, porque é uma coisa que a gente fala pouco e acaba sendo importante na hora de definir os preços também. Tá? A Marina falando. Ainda mais nós que usamos tanto tato no exame físico. Exatamente. Exatamente. A Tati perguntou. O que é, Tati? Pois é, desse jeito. A Marina falando. Viu um médico divulgando teleconsulta e recebeu comentário do tipo. A que ponto a medicina chegou? O médico tem que trabalhar por sarcedose, né? Gente, vai acontecer muito isso. É isso que eu tô dizendo pra vocês. Vão ter pessoas que vão... As pessoas acham muito bonito falar da telemedicina. Eu falo algumas, né, gente? Não vou generalizar. Muitos pacientes e população acham bonito falar em telemedicina no momento que a gente vai estar aqui tirando dúvida, dando aquela famosa olhadinha. No momento que o paciente tiver que desembolsar uma grana pra estar pagando por uma consulta online, o paciente já não valoriza muito, gente. Alguns, tá? Quando eu falo paciente, a população eu não estou generalizando. Tá? Por favor. Mas alguns não valorizam nem a olhadinha que você dá no corredor. Tanto que você não cobra por isso. Imagine, quiçá, aquela olhadinha da internet, enfim. Por isso que eu acho que quem optar por fazer a telemedicina tem que fazer isso num ambiente extremamente profissional, de uma forma extremamente relação médico-paciente mesmo pra trazer credibilidade praquilo e caracterizar aquilo como uma consulta. Então, tentar de uma forma mais completa de perguntas, de uma forma mais completa de anamnese, porque é o que a gente consegue fazer realmente pela, enfim, pela internet, pra que esse paciente entenda que isso não é só uma olhadinha. Então, é fugir daquele atendimento também muito rápido, é tentar ir um pouco além, tentar agregar um pouco mais de valor pra essa olhadinha via internet. Porque eu acho que vai ser uma coisa um pouco inevitável alguns pacientes acharem o médico mercenário por estar fazendo telemedicina cobrada. Bom, gente, vamos... Alguém quer falar mais alguma coisa a respeito da telemedicina? Quer, enfim, dar mais alguma informação, falar alguma coisa da sua experiência? Pode ficar à vontade, tá? Pra quem chegou agora há pouquinho, eu fixei o meu e-mail aqui, vai ficar gravado, Paula, vai sim, minha net tá péssima, não tá conseguindo acompanhar, vai manter gravada, só que não fica gravada aqui pelo... Até que eu tenho deixado, né, por 24 horas no Instagram algumas. teve uma época que alguns dias que a minha internet picotou muito, eu acabei nem deixando disponível pelo Instagram. Essa, como não picotou, eu vou deixar aqui pelo Instagram, e daí depois também eu coloco no YouTube. Então quem quiser acessar qualquer um das outras transmissões pode ficar à vontade. A Lê tá dizendo que optou por não fazer, restringiu as dicas e orientações online e por zap, e mandou mensagem padrão pra todos os meus pacientes, dizendo que logo que possível voltaremos ao atendimento. Até agora foi isso que eu fiz também, Lê, tá? A Tati falando que não entendeu o cálculo do retrabalho. A consulta presencial é indispensável pra boa relação e estabelecer laços de confiança. Mandei assim pra eles. Exato, exato. Tati, olha só. Deixa eu falar novamente rapidinho de retrabalho. Você tava aqui na aula ontem, quando a gente falou de preço, que eu mostrei a fórmula do preço? Na fórmula do preço a gente tem que incluir, pra considerar o preço que a gente vai cobrar, o retrabalho que a gente pode ter por aquele tratamento, aquela consulta. Então você tem que cogitar o que pode acontecer pra incluir nisso. Então, por exemplo, a consulta, você tá cobrando consulta, considerando toda aquela taxa que tem de os custos fixos pra você tá atendendo um paciente, toda a manutenção do seu espaço, aquela coisa toda. Ah, você atende a consulta de uma hora. Mas se você fizer um retorno que dure meia hora, por exemplo, quando você for definir o seu preço de consulta, você tem que considerar o tempo, tanto do trabalho, quanto do retrabalho, que seria a revisão do paciente. E assim você tem que fazer também pros procedimentos. Ah, se um procedimento toxina, que a gente precisa de retoque, você inicialmente faz, na média, uma quantidade X, e no retoque você, na média, faz Y, você tem que considerar como material utilizado, tanto o X, quanto o Y. O Y que seria um retoque, um retrabalho, ele precisa ser incluído pra que você não perca dinheiro ou parte do seu lucro na hora de retocar ou de reavaliar um paciente. Tá? Bom, pessoal, estamos aqui firme e fortes. Hoje, sexta-feira, tô um pouco perdida no tempo já. Tem uma semana passada, eu fiz sábado e domingo também. Então, a princípio, eu farei amanhã também, tá? Conto com o comparecimento de vocês, tá? A Marina, é isso que você coloca na tabela que existe pra calcular seu preço. Será que ela tem a tabela? Não sei. Tati, olha só, eu falei ontem também, você tava na aula ontem? Só pra eu saber se eu tô falando alguma coisa que você tá por dentro ou não. Fala que sim ou não aqui na live de ontem. Tá. Deixa eu anotar aqui outra coisa pra vocês. Ah, você falou dos aplicativos pra gente falar, né, Lê? Vamos falar amanhã sobre isso. A gente tinha falado que ia distribuir ontem livro caixa, hoje telemedicina e em sequência estavam os seus aplicativos, né? Tá. Tati, olha só, então você não estava aqui na aula, não tem problema algum. Tá? Só vou, só pra te dar algumas orientações. Eu falei um pouquinho de nada sobre preço na aula de ontem, muito pouco mesmo, porque é um assunto extenso. É, eu vou mandar por e-mail, eu falei que mandaria ontem, o e-mail de ontem acabou saindo sem o link. Eu já coloquei a aula de preços no YouTube. É uma aula que dura uns 30 minutos, é uma aula um pouquinho mais extensa, é uma aula que vale a pena parar com o tempo pra assistir. Eu, modéstia da parte, acho que é uma das melhores aulas que eu já fiz, porque eu consegui com muito, essa aula já passou por várias edições, né, colocar de uma forma bem clara como que a gente define preços de consultório. Preços de procedimento, de consulta, então lá a gente fala muito sobre retrabalho, dou exemplos de retrabalho, então se cadastra pra você receber o link dessa aula para, se dedica assim uma horinha do seu dia pra isso, porque vale a pena, assiste, se ficar na dúvida, reassiste alguma parte, porque vale muito a pena, de verdade, tá, sem falsa modéstia, tá, uma aula bem, bem completa mesmo, tá. É, Thaís falando, vamos falar sobre sistemas prontuário digital, marcação de consultão, então, a Lê tinha sugerido que a gente falasse de aplicativos, Thaís, Thaísa, desculpa, ela sugeriu que a gente falasse de aplicativos, e eu acho que de repente prontuário digital, marcação de consulta, também seria uma coisa interessante, dá pra gente colocar no mesmo, na mesma live, o que vocês acham? a Marina falando pra Tati preparar pra chorar, Marina é aluna de uma das turmas, uma aluna nota 10, super empenhada, super dedicada, e sabe do que eu tô falando em relação aos preços, né Marina? Tá, a Tati falando de... Bom gente, então amanhã vamos falar sobre isso, vamos falar sobre aplicativos, sobre prontuários eletrônicos, vamos falar sobre isso, acho bacana, tá, combinadíssimo? Então amanhã, 8 horas da manhã, chamem outros colegas, indiquem pra outros colegas, eu acho que mesmo que a pessoa não consiga estar aqui ao vivo, que é muito legal, porque a gente troca, né, eu acho que a gente tá aqui pra isso, pra... Eu não tô aqui só pra dar, eu também tô aqui pra receber, então é muito bacana quando vocês participam, é muito legal quando eu vejo o interesse de vocês, eu sinto que está valendo a pena dedicar parte do meu dia pra programar o que eu venho aqui falar, parte do meu dia pra estar aqui falando com vocês, eu acho que isso faz sentido, né, então muito obrigada por estarem aqui, por participarem, realmente tá sendo muito prazeroso pra mim, e tá fazendo muito sentido, tanto profissionalmente quanto pessoalmente pra mim, tá, então nos vemos amanhã, quem não está cadastrado pra receber os e-mails, na descrição da biografia do Descomplique, tem um linketreasing lá, você clica nesse link, tem a opção, acessar o material da quarentena, ou quarentena produtiva, tá lá, só colocar nome e e-mail, pronto, pra receber o que tá, o que a gente tem falado aqui, recebendo os e-mails, tá, tá sendo muito bom, que bom gente, que bom, um beijo pra vocês, então até amanhã, às 8 horas da manhã, adorou me descobrir, que bom Leandro, que bom, eu tô adorando a sua participação, você tá aqui fielmente, tô super gostando também, Thaisa falando que tá gostando das lives, que bom gente, olha, que bom mesmo, é, eu fico realmente feliz, não é, não é, é, enfim, não sei nem o que eu ia falar, fiquei até sem palavras, você é ótima, adoro você, ai que bom gente, olha, um beijo pra vocês, Mariana, Thalita, é, Marina, que tá sempre aqui prestigiando, Thayná, que também é aluna, Priscila também, muito, muito obrigada pelo carinho, confiança de vocês, e por dedicarem também um tempo, a, estarem querendo fazer uma medicina, mais organizada, com uma visão gestora, que é tão fundamental, ô Marina, você é, beijo gente, até amanhã às 8, beijo, beijo.